Faça seu mestrado e doutorado na Universidade Fevale. Mestrado em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais, mestrado em Inclusão Social e Acessibilidade, mestrado em Processos e Manifestações Culturais, mestrado e doutorado em Qualidade Ambiental. Inscrições abertas e informações no site fevale.br barra pós ou pelo telefone 3586-8800-RAMAL-9000. Universidade Fevale. Conhecimento para inovar o mundo.